Há pouco o exército divulgou uma nota sobre um comentário de Paulo Figueiredo no programa de ontem. No texto, os militares reforçam que são apartidários em sua conduta. Paulo Figueiredo, suas falas e informações que foram compartilhadas no programa de ontem, parece que repercutiram, hein? Galvão, parece que eles sentiram, Galvão. Foram bem rápidos, né, pra me responder. Eu agradeço a deferência, é recíproca. Também tenho bastante deferência pelos senhores. Pessoal, acho que não foram muito rápidos pra responder da mesma forma quando o Alexandre de Moraes ignorou o relatório das Forças Armadas sobre as eleições. Faltou esse prazo aí de poucas horas pra resposta? Não veio, né? Até agora não veio. Os senhores também não estão sendo muito rápidos em responder às centenas de milhares de brasileiros que estão nas portas dos seus quartéis há 29 dias, debaixo de frio, debaixo de chuva. Por que eu mereço uma resposta mais rápida do que eles? Por que eu desnudei o que acontece por trás das cortinas? Será que o corporativismo é mais forte do que o amor ao povo? Eu acho bonitinha a lealdade de vocês aos seus colegas. Não deixa de ser valorosa, claro. Tem o quê de politicagem desprezível também, interna de vocês, que é o objeto dessa discussão? Mas tem um aspecto de lealdade aos companheiros de farda que eu acho bonito. Eu aprendi esse valor dentro de casa. Mas eu, eu, Paulo, eu aprendi que a retidão se sobrepõe à lealdade. É mais importante falar a verdade do que proteger um companheiro. É mais importante fazer o certo do que proteger um companheiro. E os senhores sabem que tudo o que eu disse é verdade. Os senhores sabem disso. Ora, senhores, nós sabemos como é que é uma reunião de alto comando. Sabemos o segredo. Talvez seja uma das reuniões mais secretas que nós temos no Brasil. Então, os senhores devem se perguntar, como é que eu sei o que aconteceu dentro de uma reunião de alto comando? Como é que eu sei qual é a posição dos colegas? Ora, teve gente que me procurou para defender a conduta do general, principalmente do general Richard. Só para vocês saberem. Teve uma leva de gente, amigo do nosso querido Roberto Mota, que viraram e falaram Não, a posição do Richard está sendo essa mesmo. Mas, ele só se tornou um pouco antibolsonarista, agora na época do Covid. Não gostou de algumas posições do Bolsonaro. Mas ele não é uma pessoa de esquerda. Ora, a gente pode discutir o que é esquerda e o que é direita. Mas só vieram proteger, só para o senhor saber, general Richard. O senhor foi o único que teve menções positivas. Então, mais, estunfo, só menções negativas. Os senhores acham que o que eu estou falando vem de mim? Os senhores acham que eu estou maluco? Os senhores acham que eu estou criando divisão dentro do exército? Os senhores acordem. Os senhores leiam a carta que os seus coronéis estão escrevendo. Isso vem de vocês para mim. Não sou eu que estou dividindo as forças. São os senhores que estão dividindo as forças com omissão. São os senhores que estão atacando a imagem e reputação do exército de Caxias. Tão importante na minha história e no meu sobrenome. Os senhores se dizem garantidores da lei e da ordem? Será mesmo? Os senhores coronéis não concordam. Já leram as cartas deles? Ou pelo menos boa parte deles? Os senhores conseguem se olhar... Ou os senhores conseguem se olhar dentro dos espelhos? Comandantes, se olharem no espelho e falarem não. Repitam. Olhem no espelho e falem assim. O Brasil vive sob lei e ordem. Vivemos sob o império da lei. Ora, se os senhores são garantidores dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, e responsáveis pela defesa da pátria, se olhem no espelho e digam. Ah, nós estamos cumprindo o nosso papel constitucional. Os senhores querem ser vistos pelo povo, como aqueles que o defendem, ou pelo establishment, como aqueles que os defendem? Ora, esse amontoado de chavões, aqui que os senhores publicaram, eu acho que as cartas dos senhores são escritas com Ctrl-C, Ctrl-V de outras cartas. Os senhores me desculpem. Isso aqui, pra mim, não vale nada. Isso aqui, notinha de chavão, Rodrigo Pacheco também faz. Pra mim, nada. General Vilas Boas. Enorme admiração pelo senhor. Eu tive algumas divergências, mas enorme admiração. O senhor é um homem honrado, patriota. Mas o que o senhor está falando é verdade. No seu tweet. Não é verdade. O senhor sabe que o que eu estou... O senhor sabe que o que eu atestei aqui, a posição dos comandantes que eu atestei aqui, é real. O passado, as relações, reais. E tudo que eu falo, passa por um... Uma crítica muito grande. Eu não repito. Uma fofa... Eu não sou Thaís Oyama. Sei lá. Esses caras de Globo News. Antes de publicar alguma... De falar alguma coisa aqui, eu checo com fontes de altíssimo gabarito. Em múltiplas fontes. Antes de decidir falar o que eu falei, eu sabia que ia gerar a repercussão que gerou. Claro que eu sabia. Antes de fazê-lo, eu chequei detalhe por detalhe. Acho que o único erro que eu cometi foi que o... O general Stunf tinha saído do comando, acho que do sumo, para o Estado Maior, mas isso não faz diferença nenhuma no que eu estava dizendo. Faz absolutamente nenhuma diferença. Então, generais, não há na imprensa brasileira um jornalista que tenha mais admiração e respeito pelo exército brasileiro do que eu. Pode ter igual, mas não tem. Pelos senhores, muitos dos senhores, eu tive excelentes informações. Mas eu lamento dizer, os senhores não vão se esconder por trás das cortinas, não. Eu vou continuar dizendo quem é quem. Eu vou continuar dizendo quem é quem. Enquanto eu tiver liberdade de imprensa, pela qual os senhores não estão zelando muito bem. Mas enquanto eu tiver liberdade de imprensa, eu vou continuar falando. Quem não gostar, que se rasgue. Emitam mais notinhas. Porque eu só estou começando. Quai, seu app de vídeos curtos.